Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar de noções iniciais de trânsito. É um assunto que a gente vai passear no Código de Trânsito Brasileiro e vamos entender mais ou menos como é que funciona. Vamos construir o nosso alicerce. Vamos finalmente entender de forma técnica. O que é o trânsito? Quais as classificações das vias? Definição das vias? Velocidade máxima em cada tipo de via se não existir uma placa regulamentando. E a gente vai trabalhar com as disposições preliminares. Vamos trabalhar com o capítulo 3 das normas de circulação e conduta. É uma introdução às normas de circulação. Vamos trabalhar também com o anexo primeiro que fala dos conceitos e definições. Beleza? Então espero que vocês gostem dessa aula e que entenda como é que funciona o trânsito. Aonde você, agente de trânsito, pode ir? Aonde o Código de Trânsito Brasileiro ele será aplicado? Quais são essas vias? Tranquilo? Então primeiramente observe que a definição que a gente vai falar aqui é aquela do capítulo primeiro das disposições preliminares. Diferentemente do anexo primeiro, que é muito curto, né? Que fala de um conceito que você vai entender durante esse estudo. Então o trânsito nada mais é do que a utilização das vias abertas à circulação por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Mas para qual finalidade as pessoas, veículos e animais utilizam as vias abertas à circulação? Para fins de circulação, estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Então a gente acabou de trabalhar aqui a definição do trânsito lá do parágrafo, artigo primeiro, parágrafo primeiro. Beleza? Então olha só, aqui são os usuários, pessoas, veículos e animais. De que forma as pessoas estão representando o trânsito lá fora? As pessoas estão representando o trânsito lá fora como motoristas, como condutores, os ciclistas, passageiros, pedestres. Então de uma forma geral, as pessoas representam o trânsito na forma de condutores, passageiros e pedestres. O que eu quero dizer é que existem normas, regras de circulação para todo mundo. Para os condutores, as normas de circulação, proibido avançar o sinal vermelho, proibido ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver sinalizando que vai ultrapassar a esquerda e tal. Então são regras para o condutor. Para os passageiros, tem regra para os passageiros? Tem. O passageiro não pode ficar com o braço para o lado de fora, se não é infração grave. O passageiro não pode ficar sem cinto de segurança, se não é infração grave. O embarque e desembarque do passageiro deverá ocorrer sempre do lado da calçada, com exceção do motorista, que ele pode descer do lado da rua. Beleza? Embarque e desembarque do passageiro deverá ocorrer sempre do lado da calçada. E lembrando que o ciclista, quando estiver desmontado, empurrando a sua bicicleta, nesse momento é que para-se em direitos e deveres ao do pedestre. Isso quer dizer que o ciclista, empurrando, ele pode andar na faixa de pedestre, ele pode andar na calçada, porque nesse momento ele é um pedestre empurrando sua bicicleta. O que não se confunde com o motociclista fazendo essa mesma manobra. Ele ainda está em trânsito. Ele está transitando com a motocicleta no calçadão do centro de Maceió. Então não pode. Caracteriza infração. Gravíssima. Vezes 3. Beleza? E aí os pedestres. Também tem regra para os pedestres. Pedestre, atravessa na tua faixa. Mesmo que ela exista, mesmo se ela existir a 50 metros dele. Pedestre, não tem faixa, então atravessa de forma perpendicular ao eixo da via. A via é aqui. Perpendicular é atravessar assim, de forma perpendicular. Pedestre, obedeça a sinalização. Pedestre, utiliza passarela. Pedestre, evita atravessar a via nas curvas, em locais sem visibilidade do motorista. Então são regras para o pedestre também, gente. Tem regra para o pessoas, veículos e animais. Os veículos, a gente vai estudar depois uma classificação. Os veículos são classificados quanto a sua tração, a forma que ele se movimenta, quanto a sua espécie, a finalidade, para qual finalidade aquele veículo foi construído. E quanto a sua categoria, que a gente consegue identificar pelas placas. A gente consegue identificar externamente pelas placas. Quantas categorias. Mas essa parte é um assunto de uma outra aula, quando a gente falar da classificação dos veículos. Beleza? E os animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Finalidade, circulação. A circulação nada mais é do que o ir e vir das pessoas. É chegar a algum lugar. Estacionamento. Estacionamento. Lembra do conceito do estacionamento no anexo primeiro, que diz que estacionamento é o quê? É a imobilização do veículo pelo tempo estritamente, ou melhor, pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiro. Estacionamento nada mais é do que a imobilização do veículo pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiro. Quando a gente olha para a parada, a parada, gente, é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiro. Então, entenda o seguinte, tudo que não for parada é estacionamento. Tudo que não for parada é estacionamento. A finalidade do estacionamento é o passageiro. Pensa no ônibus. O ônibus, ele imobiliza na via, o passageiro já entra, ele sai. O ônibus imobiliza na via, o passageiro desce, ele sai. Se o ônibus permanecer no local, aguardando alguém que ainda não está lá, aguardando, demorando mais que o tempo necessário, então ele não está mais parado, gente, ele está estacionado. Não interessa se o motorista está dentro do veículo com o sonzinho ligado, o ar-condicionadozinho ligado, o carro ligado, não interessa. Caracteriza estacionamento, caracteriza estacionamento. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, estacionamento. Professor, que tempo é esse? Não sei. É o tempo necessário. Você, agente de internação, isso aqui vai julgar. Imagina um ônibus em um local proibido estacionar, mas permite parar? Porém, esse ônibus está transportando idosos, um ônibus turístico, e logo atrás um ônibus de crianças. O tempo vai ser o mesmo para os dois? Não vai. Então, tempo estritamente necessário para a finalidade de embarque e desembarque do passageiro. Tranquilo? E temos a operação de carga e descarga. Gente, a operação de carga e descarga tem um conceito próprio, tá? A operação de carga e descarga pelo tempo estritamente necessário para a carga e a descarga de mercadorias. Mas para fim de fiscalização, a operação de carga e descarga, ela é equiparada, gente, a um estacionamento. Não tenha dúvida. Para fim de fiscalização, a operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Tranquilo? Então, trabalhamos essa parte aqui de cima, onde a gente viu que o trânsito é a utilização das vias, pessoas, veículos e animais, com a finalidade de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Estamos trabalhando aqui o mapa mental. O mapa mental. Entenda uma única vez e você jamais vai esquecer esse assunto. Revisa se esquecer, tá? Dá uma revisadazinha. Agora vamos trabalhar a classificação e a definição do trânsito. Perceba que são coisas diferentes. Quando a gente fala da definição do trânsito, a gente vai observar que a definição do trânsito é o quê? É são vias terrestres, urbanas e rurais. Tem um mnemônico aqui chamado rapel. São vias terrestres, urbanas e rurais. Rapel. As ruas, as avenidas, as passagens e caminhos, as estradas e rodovias e os logradouros. Professor, o que é logradouro? É aquele endereçozinho que os correios, ele acha a minha residência? Não. Logradouro é um espaço público municipalizado. O órgão ali, ele vai destinar a finalidade daquele logradouro. Não confundam. Ruas, avenidas, passagens e caminhos, estradas e rodovias e logradouros. Para fins de código de trânsito, também compreende. Vias. Equipara-se a vias para fins de fiscalização. Praias abertas à circulação. Condomínios constituídos por unidades autônomas. Estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Exemplo. Estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado. Então existe uma rotatividade nesse estacionamento. Beleza? Mas calma aí, agente de trânsito. Não queira entrar no shopping e sair autuando motociclista sem capacete, condutor sem cinto de segurança, passageiro sem cinto. Calma aí. O legislador disse que você tem competência sim para entrar e fiscalizar nesses locais. Mas ele limitou a sua competência lá no artigo 24 que fala das atribuições de você, agente de trânsito. E ele limita o seu poder. Olha, dentro desse espaço do estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo, você só vai fiscalizar, agente, vagas reservadas. Mas, vagas reservadas, você só vai fiscalizar o que? O artigo 181 em seu inciso 20. Que diz o que? Vagas reservadas a pessoas idosas ou pessoas com deficiência. Somente. Você só vai fiscalizar essa vaga. Agora, o estabelecimento tem vaga que está sinalizada de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Se aquela vaga estiver devidamente sinalizada, aí nesse momento o agente de trânsito vai observar se está tudo de acordo com o CONTRAN. Que diz que tem que colocar a credencial visível, a credencial do idoso ou da pessoa com deficiência. Tanto faz se é o condutor ou passageiro, é para a necessidade do usuário, pode ser o motorista ou passageiro. E essa pessoa tem que lembrar de colocar ali visível no painel. Se esquecer, está irregular. Não adianta. Não tem conversa. Está em desacordo. Ou a credencial vencida. A credencial vencida. Então, cuidado aqui, tá gente? Não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro no espaço aéreo, é a aeronáutica. No espaço marítimo, é a marinha. E nas linhas férreas, é CBTU. Tá gente? É CBTU. Não existe infração do trem na ótica do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, cuidado. Esqueça. Não viaja lá não. Não vai no céu, no mar e na linha férrea não, tá? A gente vai ver a linha férrea apenas a questão da sinalização relacionada para se comunicar com o veículo, com os usuários da vias, tá? Então, falamos aqui a definição do trânsito, a definição das vias. Agora, precisamos estudar a classificação das vias abertas à circulação. As vias abertas à circulação, elas são classificadas em vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas e vias rurais. Nas vias urbanas, por sua vez, ela é classificada em vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. E o legislador, ele diz o seguinte, olha, órgão de trânsito, sinaliza todas as vias, coloca a velocidade máxima em todas as vias, mas quando você não conseguir órgão de trânsito colocar placas de velocidade máxima em todas as vias, Então, o motorista deverá lembrar de uma regra de circulação, de uma norma de circulação. Se você estiver transitando em uma via não sinalizada, se for uma via urbana, trânsito rápido, 80 km por hora. Via arterial, 60 km. Via coletora, 40 km. Via local, 30 km. Decora nessa ordem, 80, 60, 40, 30 km. Isso aqui é o ABC, tá? Isso aqui é o básico, você não pode errar uma questão dessa na tua prova, beleza? E eu trago a oportunidade para chamar a atenção e dizer que existe a velocidade máxima, mas também existe a velocidade mínima. A velocidade mínima será sempre a metade da máxima. Existe infração de quem transita com a velocidade inferior a metade da máxima. Existe infração média, exceto se tiver uma segunda faixa, se você estiver naquela faixa e tal. Aí lembre-se do artigo 200, 219, se eu não me engano. Olha, 218, agora me deu um branco. Tarefa de casa, pesquisa aí. Pesquisa o artigo 218 e o artigo 219 e você vai ver tudo o que você precisa de velocidade, seja máxima, seja infração da velocidade superior a máxima em até 20%, infração média. Acima de 20% até 50%, infração grave superior a 50%, infração gravíssima vezes 3, 880 reais, 41 centavos. E suspensão do direito de dirigir, beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto que a gente está decorando a velocidade máxima quando não existir placa regulamentando naquela via. 80, 60, 40, 30. Professor, mas o que é uma via de trânsito rápido? O que é uma via arterial? O que é uma via coletora? O que é uma via local? Olha, se prenda no anexo primeiro. Existe o conceito, existe a definição completa, mas eu quero que você entenda a característica, a palavra-chave, a ideia central dessa definição. Não quer que você decore tudo. Decora somente a característica. Eu já trouxe aqui para você. A via de trânsito rápido, gente, ela possui o trânsito livre. É livre. Não tem cruzamento, não tem faixa de pedestre, tem passagem de nível, tem passarela. Mas não tem nada, é livre para você desenvolver 80 km por hora. Trânsito livre. Trânsito livre, trânsito rápido. Via arterial. A via arterial, ela faz a ligação entre as regiões da cidade. Geralmente é aquela primeira via que nos recebe quando a gente ingressa numa cidade. Faz a ligação entre as regiões da cidade. Tem cruzamento, tem semáforo. Tem acesso direto aos lotes lindeiros. Professor, o que é um lote lindeiro? É a farmácia, é um motel, é uma loja, é um estabelecimento. É um imóvel na beira da via. Lote lindeiro. Na via de trânsito rápido, não tem acesso direto ao lote lindeiro. O acesso é indireto. Você utiliza a faixa de desaceleração e tal, vai por trás e entra. Então, na via arterial, ela possibilita o trânsito entre as regiões. Tem acesso direto aos lotes lindeiros. Tem cruzamento, tem faixa de pedestre, tem semáforo. Geralmente semáforizada e tal. Na via coletora, ela possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. Dentro das regiões da cidade, dentro dos bairros, são vias coletoras. Via local. Na via local, ela apresenta o acesso local e possui uma área restrita. O que é um acesso local, professor? É uma rua sem saída. Você retorna por onde veio, não tem outra opção. Rua sem saída. E o que é uma área restrita? Uma área restrita, lembra do exemplo que a gente trabalhou aqui. Estacionamento e estabelecimento de uso coletivo, privado de uso coletivo. Então, dentro do campo Jalfal, dentro do shopping, é uma área restrita. Existe uma restrição, existe um controle de entrada e saída. Beleza? Existe uma cancela, existe uma guarita ali fazendo esse controle. Bom, trabalhamos a classificação das vias urbanas. Olha quanta informação aqui, gente. Quanta informação. Espero que vocês estejam entendendo, acompanhando. Aqui é tranquilo. Aqui é uma introdução às normas de circulação. Tem muita informação aqui. A gente já trabalhou muita coisa. Você não tem ideia do quanto de informação a gente trabalhou dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Nas vias rurais, ela é classificada em estradas e rodovias. Na rodovia, qual a definição da estrada? Simples, não pavimentada. Barro, não tem sinalização horizontal, não tem pintura. Na rodovia, pavimentada. Existe uma pista de rolamento, existe uma sinalização horizontal. Professor, se não tiver velocidade máxima na estrada, qual vai ser a regra? 60 km por hora. Qualquer veículo, sim. 60 km por hora para todos os veículos. Não interessa se você está na sua Hilux. É 60 km por hora na estrada, não pavimentada. E na rodovia, professor? Qual a velocidade máxima? Depende. Você está em que tipo de rodovia? Você está na rodovia de pista dupla ou está na rodovia de pista simples? Professor, qual a diferença de rodovia de pista dupla? A rodovia de pista dupla, gente, ela é separada fisicamente por um canteiro central. Não tem ultrapassagem na contramão, não tem colisão frontal. Não tem colisão frontal. Então, rodovia de pista dupla. Lembra desse conceito, tá, gente? Na rodovia de pista simples, você ultrapassa na contramão. Existe colisão frontal. Não tem uma separação física por um canteiro central. Então, essa é a diferença. Beleza? Você vai precisar dessa informação da rodovia de pista simples quando a gente estiver falando da luz de rodagem diurna, da luz baixa. Quando ela vai ser obrigatória? Durante o dia nas rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. Então, já começa a trabalhar essa informação aí na tua mente. Rodovia de pista dupla, rodovia de pista simples. Professor, e se não tiver uma placa delimitando a velocidade máxima? Aí a gente tem que subdividir em 180, ou melhor, deixa eu retificar aqui, tá? Ó, deixa eu só retificar aqui. Perceba o seguinte, o que vai mudar a pista dupla para a pista simples é apenas aqui, ó, os 110 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. Automóveis, caminhonetas e motocicletas. 80 km por hora para os demais veículos. Ou melhor, 80 não, tá gente? Retifica aí no teu material. 90 km por hora. 90 km por hora. Foi só para ver se vocês estavam atentos. Foi só para ver se vocês estavam atentos. Ó, 90 km por hora para os demais veículos. Então, rodovia de pista dupla, 110 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora para os demais veículos. Na rodovia de pista simples, repete os mesmos veículos. 100 km, não é mais 110 da pista dupla, e sim 100 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos. Agora, é claro que na tua prova não vai cair para os demais veículos. Não vai cair. Para os demais veículos que estiverem transitando na rodovia de pista dupla, a velocidade máxima numa via não sinalizada será de... Não vai ser assim. Vai ser da seguinte forma. Para o ônibus que estiver transitando na rodovia de pista dupla não sinalizada, será de 90 km por hora. Microônibus, 90 km por hora. Caminhão, 90 km por hora. Caminhonete, 90 km por hora. Então, demais veículos, gente. O código aqui é taxativo. Ele só menciona três. Automóveis, caminhonetas e motocicletas. Quando a gente estiver falando da habilitação, vamos trabalhar esses conceitos para você. Qual a diferença de caminhonete, qual a diferença de caminhoneta, motocicleta, motoneta. Não se preocupe. E aqui embaixo repete o mesmo. Demais veículos, o resto. Todos os demais veículos entram aqui em 90 km por hora. Por hora. Então, esse foi o assunto de noções iniciais, introdução às normas de circulação. Gente, espero que vocês tenham gostado. Transcreve esse mapa mental aí no teu caderninho para que esse assunto fique bem enxuto na tua mente e bem fresquinho. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês no próximo assunto. Valeu, bom estudo e até mais.